Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aka, e galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aka, mais prazer em vocês comigo. E galera, do último episódio pra esse eu aprendi algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês, isso que é o maravilhoso de live, galera. Eu tava ao vivo, daí veio um dos inscritos aqui e falou comigo, Aka, você já tentou tal coisa e tal, não sei o que, etc e tal, no Capital Slab. Caramba, não tentei, né? E daí eu fui testar, aprendi coisa nova e agora eu tô trazendo pra todos vocês aqui. Muito legal, tá galera? E é um complemento à nossa estratégia aqui. Então antes de mais nada, desce aqui e deixa aquele like se você gosta dessa série, se você gosta do Capital Slab e deseja jogar, mas não tem condições de comprar porque você não tem cartão internacional, ou você precisa parcelar porque o jogo é um pouquinho salgado, né galera? O link da loja do canal tá aqui na descrição e eu vendo o jogo lá, eu tenho uma parceria com os desenvolvedores do jogo, eles me permitem vender usando a loja do canal, tá bom? Galera, vamos lá, tá? Vamos repassar, né? Vamos repassar como é que tá nosso estado aqui, o que a gente tá produzindo, o que que tá acontecendo, tem alguns dias que eu soltei o último episódio no canal. Então vamos dar uma repassada aqui. Primeiro, essa aqui é a nossa empresa, né? Nossa empresa ela é muito focada em computadores, impressoras, mas principalmente na parte de software, não que eu tenha diversas companhias de software que eu não tenho, né? Isso é uma falha aqui que a gente tem, só que fazer o quê? Eu não posso fazer milagres aqui com a grana que eu tenho, né? Diferentemente das outras empresas que surgem, elas surgem com muito mais capital do que nós começamos aqui na nossa jogatina. Então, até aqui tranquilo, certo galera? E a nossa maior competidora é a Blue Spade, que justamente tá focada no sistema operacional dela, tem um sistema operacional bem robusto e a gente não consegue exatamente competir com ela ainda, né galera? E o que que acontece, galera? Eu fiz diversos investimentos nos últimos episódios, a gente tá precisando desesperadamente de dinheiro e sabe o que que é o pior? Eu preciso fazer mais investimentos ainda. Eu vou mostrar pra vocês o porquê, né? Eu vou tentar aqui mostrar pra vocês devagarzinho, mas antes vamos dar uma repassada. Primeira coisa, vamos voltar aqui no nosso, na nossa firma, né? E eu quero mostrar pra vocês os nossos principais produtos. O produto de longe que me dá mais lucro, né? Não que tem maior margem, mas aquele que dá maior lucro mesmo, a quantidade de dinheiro trazendo pra dentro da empresa, é o computador. O computador, apesar da margem dele ser de 60%, ele traz aí quase 10 milhões de dólares anualmente pra gente, né? Então, com certeza, é um produto que a gente tem que ter um certo carinho aqui com ele. Em segundo lugar, né galera? Em segundo lugar, nós temos nossas impressoras, que não está muito longe do nosso sistema operacional. Então, é importante entender essa dinâmica aqui. Nós temos um sistema operacional que tá dando muito lucro, né? 75% de margem de lucro, é tipo, insano. Tá dando muito lucro, né? Contudo, a gente tem um competidor muito forte em questão do sistema operacional. Já nos computadores, nós temos sim outros que também estão produzindo computadores, mas a competição não tá tão acirrada assim, porque o market share, grande parte do market share nas principais cidades, quer dizer, em duas das três cidades, né, já é nosso. Então, a gente não tem muito o que se preocupar, né? Tem outros produtos que tem uma margem muito legal aqui, por exemplo, o compositor de música ou o sound editor, eles também tem uma margem bem legal. Só que eles, a gente não vende tanto, né? Não tem tanto mercado pra ele. Então, é bem importante ficar de olho no que que tá acontecendo aqui, né galera? Eu acho que eu chamei a atenção pra vocês. Uma coisa me preocupa, porque a Blue Spence, ela expandiu demais, tá? A quantidade de fábrica de softwares que ela tem aqui. Por quê? Porque ela tá diversificando a quantidade de softwares que ela vai disponibilizar pro sistema operacional dela. E dessa forma, ela vai conseguir ganhar market share, tá? Ela vai conseguir vender o sistema operacional dela, mas mesmo que o sistema operacional seja uma qualidade um pouquinho inferior, simplesmente porque, galera, fazendo isso, né, ela fazendo, abrindo mão desse recurso, ela vai disponibilizar muitas ferramentas pros usuários do sistema operacional dela. Então, isso é uma coisa que eu li, que também aumenta o market share. É importante ficar de olho nisso aqui, tá certo, galera? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tá negativo, eu preciso arrumar dinheiro de algum lugar, né? Senão a gente não consegue passar aqui os dias. Nós estamos passando por uma grande dificuldade. E, galera, eu tava dando uma olhada, eu fiz alguns testes, né? E eu vou mostrar uma coisinha aqui que eu vou começar a fazer, inclusive, nessa campanha aqui. Eu já contei pra... Bom, antes, vamos dar uma repassada aqui nos nossos stocks, primeiro, né? Primeiro, nosso valor de mercado, ele tá decente, tá em 88 milhões já de market cap, que é um valor bem decente. Nossas ações dobraram de tamanho, né? A gente tá ali... Bom, não dobraram, mas subiu ali cerca de 73% desde que a gente começou. Já tá ali em 17,3 dólares, né? E lembrando que a gente tem uma grana muito bem feita aqui com as ações que nós compramos lá no início. Talvez eu devesse abrir mão dessas coisas, inclusive, né? Talvez eu devesse vender essas ações agora pra levantar uma grana e investir essa grana nas coisas que a gente precisa aqui pra eu não ter que fazer mais dívida. Por que, Waka? Por que você tá falando isso? Bom, neste momento, né? Que era o que eu queria mostrar aqui pra vocês, nós já temos empréstimos aqui. Nós temos aqui 3, 4, 5, 8 milhões de empréstimos no banco, né? Só que o nosso pior empréstimo é os do banco mesmo, né? Exato. Os piores empréstimos são do banco. A gente já tem ali 8 milhões de empréstimos no banco, como eu mostrei pra vocês. E, além disso, também nós temos algumas bonds emitidas aqui, né? 50 milhões em bonds que vão vencer em algum momento. Então, o fato é, precisamos de dinheiro. Não seria interessante ficar alavancando agora. Temos a possibilidade de vender nossas ações. Waka, você vai vender suas ações? Cara, eu vou, tá? Eu vou porque eu preciso. Vou mostrar pra vocês o porquê. Mas vamos começar aqui vendendo as ações que nós somos societários aqui, né? Eu vou vender, vou dar uma olhada aqui. Eu vou vender a Infinite Play, né? Que, de longe, é a ação que mais valorizou, né? A gente vai vender aqui um pouquinho da Infinite Play. Vendeu tudo que a gente tem aqui. Vende tudo aí. A gente ganhou 7 milhões aqui com ela. Tá ótimo. Vamos vender também a Circle, tá? Eu também preciso. A Circle deu uma quedinha aqui. Provavelmente ela vai subir daqui a pouco, né? Mas eu preciso dessa grana aqui. Vamos vender também. Perfeito. Ah, e eu vou segurar a Serpentine. Eu vou segurar a Serpentine. A Serpentine é aquela ação que eu comprei extremamente barata. Lembra, galera? Comprei extremamente barata. A gente já tirou o nosso risco aqui fora. Então agora é só vir pro... Eu acho que a gente já tirou o risco. Eu confesso que eu não tenho certeza agora. Bom, levantamos aqui 14, quase 15 milhões. Tá ótimo. Pro que a gente gostaria de fazer já é o suficiente. Então vamos dar uma olhada aqui de novo, né? Isso aqui é um lugar com o mais barato, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada. Eu não me lembro, né? Com o menor real wage. Aqui é 38. Vamos dar uma olhada nas velocidades. Aqui é 70. Aqui é 65. Definitivamente aqui é o mais barato. Então, Waka, o que você vai fazer? A coisa que a gente precisa, galera, a grande virada de chave aqui, é construir nosso headquarter. Em particular, eu acho que esse aqui é um pouquinho mais caro do que o outro, porque o outro é menor, certo? Eu acho que esse aqui é menor. Exato. Esse aqui é um headquarter menor. Então a gente gasta muito menos dinheiro colocando ele aqui, né, galera? Então vamos montar esse headquarter. Eu poderia colocar aqui? Poderia. Vou colocar ali? Não. Eu não acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido ficar próximo. Eu acho que faz sentido ficar colado, tá? Vamos colocar esse headquarter aqui, galera? Pum. Pronto. Waka, o que é isso? Por que você está colocando o QG, né? Por que você colocou aqui? Por que você construiu ele? Primeira coisa, a gente vai construir o QG aqui do CEO, que é o Shift Executive Officer, tá? E aqui eu vou trabalhar, basicamente isso. Eu poderia ajustar um salariozinho aqui pra mim. Eu vou dar um salariozinho aqui pra mim, só pra ficar bonito, só pra falar que a gente está comprando alguma coisa aqui. E beleza. E Waka, por que você colocou o CEO aqui? Bom, só com o CEO eu já faço parte da coisa que eu quero fazer aqui, que é adquirir tecnologia de outras empresas, né? Como vocês sabem, a gente quer investir nesse mercado aqui de tecnologia, né? E seria interessante ter a possibilidade de comprar tecnologia dessas outras empresas. Por exemplo, nós poderíamos comprar a tecnologia de antivírus da Blue Spades. Nós poderíamos comprar a tecnologia de OS Core da Blue Spades. Nossa tecnologia agora é de 60 e a gente poderia subir ela pra 90 já de cara. Pum! Certo? Maravilhoso! Certo, galera? A OS Inputs, 73, 73, essa aqui não faz muito sentido fazer. Mas tem outras, Video Editing, Video Tech, enfim. Tem coisas aqui que a gente poderia, né? E talvez até deveria fazer isso, galera. Porque subir... Olha essa tecnologia aqui de Stock Trading, Stock Análise. Olha só. Com 10 milhões aqui, né? Eu basicamente posso abrir um negócio de stocks e começar a ganhar grana com isso. Então, é um belo jeito de trabalhar com isso aqui. Só que isso aqui, galera, ainda não é o ponto. Ainda não é o ponto. Eu quero contratar outros dois chefes de operações aqui. Não é nem chefe de operação. Eu quero contratar o chefe técnico, que é o principal aqui que a gente quer. O que o chefe técnico faz, galera? O chefe técnico, ele é o cara responsável pela pesquisa, tá? Ele é o cara responsável por todo o RD da sua empresa, né? Então, aqui nós vamos em Expertise. E aqui na parte de Research and Development, tá vendo? A gente vai procurar o melhor cara possível. E, salvo engano, tem um cara aqui com 100 de Research and Development. Infelizmente, ele é o cara do Communication Device, né? Não tem um cara ali com Research and Development que seja focado em computador ou coisas desse tipo. Infelizmente, não tem, né? Só que aquele cara lá já é o suficiente pra gente. Já vai fazer o papel dele que a gente quer, tá? De fato, não tem, galera. Deixa eu voltar lá. Cadê ele? Cadê o nosso amigo? Aqui. É esse Jason Branch aqui, né? Ok. Maravilhoso. Vamos contratar ele aqui como CTO, tá? Contratar ele. Ele vai ter um custo, galera. Isso aqui você tem que tomar cuidado, tá? Vai ter um custo de 3 milhões anuais aí. A gente consegue cumprir, né? Embolsar esse custo? Bom, por enquanto consegue, tá? Por enquanto consegue. Arriscado é, mas tá tranquilo. Vamos, sim, pegar esse cara aqui. E aqui eu vou colocar ele. Eu não quero que ele mude os projetos de RD. Isso é... Até poderia colocar pra que ele mudasse, né? Pra que ele fosse pesquisando as coisas que ele achasse que vale a pena pesquisar. Até poderia fazer isso. Mas eu não vou. Porque eu quero focar em um determinado sistema, né? Você pode jogar aí fazendo a sua estratégia que você quiser. Com ele alterando, fazendo várias tecnologias e tudo mais. Nesse caso aqui a gente não vai, tá? E o Change Training Budget. Isso aqui eu vou deixar pra que ele treine a galera que ele acha que tem que treinar. Então o que que acontece, galera? Pronto. Cara contratado, né? Então vamos mostrar aqui automaticamente. Eu deveria ter mostrado antes. Porque tá indo de 30 pra 40, tá vendo? E o que que esse cara faz? Ele dá um boost aqui, tá? Ele dá um boost. Eu poderia terminar isso aqui e começar de novo? Não vou fazer... Poderia? Talvez eu poderia mostrar pra vocês. Eu gostaria que tivesse aqui um jeito de olhar, tá? Mas só pra você ter ideia, tá? Notebook Computer aqui. Ele tá indo pra 4.29 anos e a gente consegue terminar de pesquisar, né? Pra produzir os notebooks. Vou terminar aqui. Tá? 4.29 anos. Guarda esse número, galera. Vamos terminar? Pum. Terminamos. E vamos pesquisar de novo notebook. Pum. 4 anos. Tá vendo? Então ele já deu um boost aqui na nossa pesquisa. E era esse cara que tava faltando pra gente, galera. Era exatamente esse cara, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. As printers, né? Ela tá indo de 30 pra 42 em um ano. Em particular, falta aqui nove meses, alguma coisa assim, pra se concluir aqui esse um ano. Vou mostrar no CPUs. Eu acho que no CPUs ficou um pouquinho melhor. As printers eu vou deixá-las concluindo, mas no CPUs eu vou aqui. Aliás, deixa aí, galera. Deixa dessa forma aí. Não vou mudar, não. Não vou recomeçar, não. Não quero perder três meses ali de pesquisa. Mas o fato é, tava faltando exatamente esse cara pra que a gente ficasse competitivo na parte de pesquisa. Cadê meus trenzinhos? Tá aqui. Ok. Isso aqui que eu queria ver. Olha só. Esse cara aqui, ó. Tá indo de 60 pra 79. O Computer OS Core, né? Eu não consigo mudar esse cara? Sério? Não consigo colocar ele pra treinar, pra fazer parte disso aqui? Segundo, galera. Bom, galera. De fato, eu não consigo. Mas olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar, né? O próximo passo aqui é pra tecnologia de outras empresas, obviamente, né? E principalmente essa tecnologia aqui que falta demais que é a tecnologia dos computadores, né? Então a gente vai tentar subir a nossa tecnologia aqui de computador. Tentar pagar mais barato. Vamos oferecer aqui 1.2 milhões, basicamente, pra subir nossa tecnologia de 60 pra 90, né? Vamos ver se ela aceita. Aqui é 1.5, ok? Ok. Ok. Compramos. Subimos pra 90. Inclusive, aquilo ali foi o OS Core, né? Deixa eu ver se isso aqui vai diminuir isso aqui. OS Core. Agora tá subindo de 60 pra 79. Bom. Bom. Porque eu posso terminar e recomeçar porque a gente tem uma tecnologia melhor, né? Vamos fazer de ano em ano. Bom. Pronto. Agora de 90 pra 110. Bem melhor. Ok. O restante das coisas aqui eu não posso mudar em nada. Então tranquilo, né? E aqui, galera, nessas fábricas de software também... Bom, na fábrica de software não tem muito que eu possa fazer aqui por enquanto, tá, galera? Por enquanto. Só que olha só. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou contratar mais um cara do nosso headquarter, tá? E esse cara aqui, ele vai me ajudar infinito. Vocês vão ver o tanto que ele vai me ajudar. Por quê? Vocês já vão entender. Nós vamos contratar um chefe de operação agora, tá? E esse chefe de operação, eu quero que, principalmente, ele seja muito bom de retail. Porque eu vou usar ele no retail, basicamente, galera. Por exemplo, essa mulher aqui, ó. Ela tem 80 de retail e ela tem computador. Só que, infelizmente, eu não consigo contratar ela. Tem alguns personagens que você simplesmente não consegue, tá vendo, galera? Então vamos focar aqui no retail, que é o primeiro ali. Se eu achar alguém de 100 de retail, a gente vai usar ele. Bom, galera, eu tenho algumas opções aqui, tá? Tem esse cara aqui, que ele tem 70 de retail, 30 de marketing e 30 de training. Não é ruim. Ele é cosmético, mas whatever. Vamos ver quanto que ele pediria pra ser meu chefe de operações. 4.300. Não, 4.300 é muito. Eu consigo ainda tentar negociar com ele aqui, tá, galera? Só pra marcar aqui pra vocês. E tem essa mulher aqui, ó, a Oprah, que ela tem 60 de retail e ela tem 60 de marketing também, tá vendo? Ela é de footwear. É quase a mesma coisa, um pouquinho mais de marketing, salvo engano, exatamente. Então pode ser que seja interessante. Vamos ver quanto que ela pede pra ser chefe de operação. 5 milhões. É pior ainda, né, galera? É pior ainda. Vamos ver se a gente... Tinha uma outra opção aqui. Se eu não me engano, tinha alguém aqui com 40. Só que você tem o Research Development e Manufacturing. Não. Então eu não vou ter opções tão melhores assim, não. Infelizmente... Bom, você também poderia ser, né? Infelizmente você não tem marketing, mas tudo bem. Vamos ver quanto você gostaria. 3.200.000. Não é má ideia. Porque ela tem 80 de retail, tá? 80 de retail. Infelizmente não tem marketing. É bem triste a parte de não ter marketing. Mas tudo bem, tá? Bom, tudo bem? Não. Tudo bem não. Porque ela vai ter que controlar o marketing. Tem muito que a gente pode fazer, né? Vamos contratar aqui nosso amiguinho, galera. Contratar aquele carinha lá. Cadê ele? Você, 70? Não. Eu quero... A Oprah mesmo? Vens? Por 5 milhões? Não dá, né, galera? 5 milhões é muita coisa. Ok, galera. Nós vamos contratar essa mulher aqui mesmo, tá? Ela não tem marketing, porque é triste. Eventualmente a gente pode trocar um chefe de operação. E por enquanto vamos utilizar ela, porque ela é bem mais barata, tá? Então, 3.200.000 aqui. Vamos contratar ela. Perfeito. E aqui a gente vai pedir pra que ela tente maximizar o máximo possível o market share. Inclusive, a maior preocupação é o market share, tá? Ela nunca vender abaixo do custo, se é, assim, muito necessário pra gente. Ela pode olhar por melhor suprimento em qualquer firma. Não precisa ser exatamente só das nossas pra comprar. Produtos melhores pra se vender nas firmas. Ela pode procurar também? Sim. Ah, das nossas próprias firmas. Eu acho que é uma melhor opção, tá? Quero que ela venda os nossos produtos, não os produtos de outros, de terceiros, né? Compradas do Warehouse ao invés das fábricas. Se possível, a gente não tá usando a tática de Warehouse, então isso tá ok. Vendas internas, né? Se ela estiver controlando alguma fábrica, eu poderia deixar habilitado. Vou habilitar, mas não que ela vá controlar alguma fábrica. Vamos só habilitar caso, sei lá, eu erre alguma coisa. Se ela estiver fazendo uma venda interna, controlando uma fábrica, aquela que ela venda no custo, ela pode mudar o treinamento, né? A quantidade de grana pra treinamento. A quantidade de grana pra Advertise, isso aqui é um problema, tá, galera? Isso aqui é um problema, porque quando você deixa na mão da IA, a IA estoura o negócio. Então, a gente vai desabilitar, tá? RD Projects, definitivamente, ela não vai usar. Pronto, ok? Então, o que a gente vai fazer agora, galera? Olha só. Primeira coisa é clicar na nossa Retail aqui, né? E a gente vai colocar ela, tá? E todas as outras lojas de Retail. Então, agora, galera, fazendo isso, né? Com esse simples clique, ela já controla todo o nosso Retail aqui. E eu não tenho, por exemplo, que ficar mudando o custo de determinados itens, tá, galera? E isso é, assim, maravilhoso, tá? Eu não vou clicar aqui, não. Deixa isso aqui dessa forma mesmo, ok? Lindo, né, galera? Lindo, né? Então, agora as coisas vão acontecer. Essa empresa aqui, agora eu posso trocar. Eu poderia colocar, ah, a CEO pode controlar a companhia de software, mas não a CTO. Talvez, da próxima vez, eu deveria colocar aquela pessoa como CEO, né? Para me dar bônus de pesquisa nessas coisas aqui. Porque é principalmente aqui que eu preciso de bônus de pesquisa. Ah, talvez isso é uma coisa a se testar depois, galera. Vou testar depois. E ou a gente vai colocar a pessoa da pesquisa para usar ela na pesquisa. E basicamente isso. Ok? Então, vamos despausar e vamos ver o efeito que isso aqui... Ah, antes, né, a gente sobrou com uma grana ali e foi de propósito. Porque eu quero repagar esses empréstimos aqui que tem um custo muito caro. Esses empréstimos aqui, em particular, tem um custo muito caro. Então, a gente vai repagar esses empréstimos aqui, tá? Esses de 11% principalmente. Repaga aí, repaga aí. Porque isso aqui vai ter um impacto direto no nosso lucro, né, galera? Repaga aí. Pronto. Ok. Vamos despausar. Vamos ver qual que vai ser o efeito aqui que a gente vai ter, né, galera? E lembrando agora... É que nós não estamos cuidando do nosso retail mais, né? A gente tem que cuidar do advertising ainda. É bem importante a gente ir ajustando aqui a grana que a gente está gastando com o marketing, né? É bem importante. Mas, por enquanto, a gente está tranquilo, né, galera? Deixa eu ver se... Eu não me lembro se isso aqui está no automático. De fato, tá. Então, deixa aqui... Está terminando. Está indo para 33 aqui. A nossa tecnologia inicial é de 26. Então, isso aqui está ok. E aqui, como é que está? A gente está indo para 87. Nossa tecnologia inicial aqui é de 58, né? E isso aqui é o A com S. Em seis meses a gente já vai para a tecnologia 73. Vamos ver se a gente vai ficar positivo ou negativo aqui, né, galera? Isso aqui que é o importante. Será que a gente vai perder dinheiro? Será que a gente vai ganhar dinheiro? Como é que vai ser isso? Lembrando que a gente comprou tecnologia. Colocou um monte de gente aqui para nos auxiliar no controle da nossa empresa, né? A gente já não tem mais que ficar aqui controlando um monte o preço de cada item, né? A gente tem uma pessoa aqui para controlar isso. Tem um treinamento aqui que, se ela quiser, ela dá o treinamento, né? Mas, aparentemente, aqui a maior parte dos dias fica um nove. Um nível nove aqui, mesmo ela não dando treinamento. Cara, você está para setar treinamento? Confesso que eu não me lembro. Sim, você está. Então, beleza. Ok. Então, faz aí o que você tem que fazer. E vamos ver se a gente vai ganhar dinheiro dessa forma que a gente está. Ó, o verdinho lá, hein, galera? O verdinho lá. O mês anterior a gente fechou negativo, porque a gente gastou muito dinheiro comprando estrutura, abrindo outras coisas e tudo mais, né? Só que agora a gente já está fechando positivo ali. Vamos ver se a gente vai ter um efeito de cara aqui, né, galera? Vamos ver se a gente vai ter um efeito de cara aqui. Deixa eu ver. Nosso RD está aqui? Ele está do outro lado. Aquilo ali já está dando quase um milhão, hein? Não, nosso RD está aqui mesmo. O nosso RD está aqui? Cara, o que? Ah, está aqui. Isso aqui que eu queria ver. Isso aqui que eu queria ver. Quatro anos, ok? E isso aqui está indo de 30 para 40. É, não mudou mesmo, né? Não mudou mesmo. 30 para 40 e 30 para 42. Apesar de eu ter colocado ele aqui, né? Ele ainda não consegue fazer o que deveria fazer aqui, que era dar um boost nesse ganho aqui. Mas tudo bem, tá? Tudo bem. Eventualmente ele vai dar um boost. Só que foi interessante entender que para as empresas de software, talvez a gente precise que o nosso CEO, o COO controle e esse COO, ele pode ter o RD para dar o nosso boost ali de pesquisa. Olha a quantidade de grana que a gente está ganhando, galera. Uau! Uau! Será que vai ficar assim mesmo? Computador a gente está vendendo, vendendo, vendendo bem, ok? A Music Composer aqui está ok, tranquilo. E o sistema operacional? Aparentemente a gente está cuidando do Market Share aqui tranquilamente, né? Inclusive esse video player aqui nem deveria estar vendendo isso. Ele deveria estar vendendo outra coisa. Deveria estar vendendo outra coisa aqui ao invés desse music player. Tudo bem. Então vamos dar uma olhada aqui no geral, né? Subiu para 8 milhões. Será que a gente está fazendo dinheiro? Por quê? Está em booming, ok? Está em expansão, nossas operações aqui. Então talvez seja isso. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos produtos. Vamos ver, por exemplo, o Computer OS. Tá. Acho, tá? Acho que a gente está ganhando espaço aqui em Manifim. Apesar da qualidade do nosso software ser um pouquinho menor do que a qualidade do software do nosso concorrente, nosso branding é um pouquinho melhor, né? E a gente meio que marcou o preço de venda aqui do nosso sistema operacional. Então por causa do nosso branding, nós acabamos que estamos ganhando mais dinheiro aqui. Interessante, né galera? Interessante ter essa noção aqui. Olha só. Aqui a gente está vendendo muito mais barato que o nosso concorrente. Então o nosso Overhaul está lá em cima e aqui também. Legal. Então a gente está conseguindo ganhar aquele Market Share que nós gostaríamos, né? Deixa eu fazer uma outra coisa. Vamos lá no nosso Headquarter. Vamos na nossa COO. Vamos nos detalhes aqui e vamos colocar o Budget de Advertising para ela, eu acho. Vamos ativar. Pum. Pronto. Deixa aí. Deixa aí. Vamos ver se vai ser bom, galera. Vamos ver se ela vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro com isso, tá? Deixa ela controlar o quanto de grana ela vai colocar para fazer o marketing das coisas, né? Ela que está controlando aí, eu não controlo isso mais. Será que a gente vai continuar ganhando dinheiro, será como que vai ficar isso? Tenho a mínima ideia, deixa que ela faz, né galera? Deixa que ela faz aí. Eu não vou... Eu estou tranquilo. Estou tranquilo. Deixa esse micro gerenciamento aí para a nossa COO. Galera, é isso, tá? Eu acho que foram bons investimentos aqui. Eu vou encerrar esse episódio. Realmente espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio nós vamos continuar com a nossa campanha. E provavelmente no nosso próximo episódio nós vamos terminar essa pesquisa aqui de um ano com esses... Com esse... Do CPU da nossa impressora aqui. Então isso aqui já vai dar um ótimo boost para a gente. E talvez a gente termine aqui também a pesquisa dos nossos computadores aqui, tá vendo galera? Computer OS e tudo mais. Talvez já ganhe um bom bônus ali na qualidade do nosso sistema operacional. Que inclusive está indo de 73 para 74 agora. Isso aqui está indo de quê? Ops. Isso aqui está indo... Está em 33. Basicamente isso. Eu poderia produzir um novo software aqui. Isso aqui é o Sound Editor. Poderia fazer um Music Composer agora, né? Faz um Music Composer aqui. Para o ACOS. Ok. A diferença de tecnologia é pequena. Então não faz sentido fazer. Então deixei. Ok. Vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muito mais que eu gostei de vocês comigo. na colaboração do ACA. E até mais. Tchau, tchau.